No que se diz ao esporte, ela sempre se mostrou muito interessada. A gente não tinha essa noção de que talvez esse interesse que começou na infância poderia levá-la hoje ao que ela faz. O fato de ter crescido com três homens, porque aí inclui meu pai, acho que a fez olhar o esporte de outra maneira.